1, 2, 3, vai. Olá a todos, digo que sejam bem vindos ao meu canal, eu sou o Dante, e este trago Gameplay Overwatch 2, desculpem-me por não ter feito muitos vídeos, eu vou tentar fazer vídeos com mais frequência, chega de falar, espero que se divertam, e bora lá. Hello everyone, tigers, welcome to my channel, I'm Dante, and today I'm doing Overwatch 2 Gameplay. Sorry for not making many videos, I will try to make more videos more often, enough talking, and I hope you have fun, and let's go. Hello everyone, welcome to my channel, I'm Dante, and today I'm bringing Overwatch 2 Gameplay. Sorry for not putting many videos, I will try to make many videos more shortly, I hope you have fun, and let's go. E essa é a situação até agora. Pai-me a fã! Ele não é o seu apoio? Ele ressurrei seu mato! É sua culpa! É sua responsabilidade! Crater... Sim, sua senhora. Você pode apreender isso, garoto? Se isso é seu desejo... Quem vai então traçar Dante? Eu vou encontrar Dante. Você pode garantir sua captura, então? Absolutamente. É bom ver que sua senhora se recuperou. Ela é confiável? Ela nos trouxe a arma de Sparda... ... e ameaçou a completão de nosso savião. Mas ela permanece quase uma estrangeira... ... para nós todos. O que só nos preocupa, após uma situação surgir... ... como sua identidade... ... eu já investiguei... Agora... Credo... ... encontre nós... ... Nero e Yamato... ... e traz eles de volta para mim. ... como você deseja, sua senhora. ... ... ... Essa menace... ... Nero... ... parece muito perto... ... com Credo... ...Sister Kyrie... ... ... mais uma vez... ... ele chamou sua nome... ... 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 Tchau. 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 Os Hillary Epiliters. You also have no effect on me, though I will tear your body to shred! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Receive all notifications And press the like button And help me reach Golov To 100 subscribers And watch my videos And watch my videos live on Playstation And press the like button I will refuse nothing Stay well and Sayonara Uno, dos, tres Espero Que les haya Gustado Lamento haber Hecho Un juego Horrible Si quieres Que haga más Juegos de Overwatch Overwatch 2 Escribe En los comentarios Para hacer Juegos de Overwatch 2 Y si quieres Dime Si quieres Ver Devil May Cry 4 O Devil May Cry 5 O One Piece Para Torgers 3 Y One Piece Para Torgers 4 Lalo llaves Subscrebe a mi canal Y activa la campanita Para Para recibir Todas las notificaciones Y presione el botón Me gusta y ayude Y ayude Y ayudame A alcanzar La meta de 200 Suscriptores Y mira mis videos Mis videos Mis videos Y mira también mis videos En vivo En Playstation Y dale al botón Me gusta Contigo es donde Quédate Quédate bien Y Sayonara No